Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida Acenderá todo o farol, iluminará um ponto de esperança E se virá, será quando o reino se esperar De onde ninguém imagina, demolirá Toda certeza uma não sofrerá, pedra sobre pedra Enquanto isso nos custa insistir A questão do desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crer que o inferno é aqui Existirá em toda raça Então experimentará para todo mal A cura Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida Esistirá em todo o farol, indicesirá Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida Era sobre pedra Enquanto isso nos custa insistir Arrestando o desejo Não deixaste em mim Desafiando de vez a noção Na voz se vê que o inferno é a mim Existirá e toda raça Então experimentará para todo mal A cura, cura É, 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 na-na-na-na-na É, é, na-na-na-na-na Tu vens, Tu vens, eu já escuto os Teus sinais Tu vens, Tu vens, eu já escuto os Teus sinais Tu vens, Tu vens, eu já escuto os Teus sinais Tu vens, Tu vens, eu já escuto os Teus sinais